Um ato parlamentar solene, realizado na Assembleia Legislativa, homenageou o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e médico, Marco Aurélio da Arós, falecido em 16 de novembro deste ano e com extenso trabalho em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, além de atuação profissional como médico. A homenagem foi proposta pelo deputado Pedro Baldiceira. O Marco Aurélio da Arós, que tem uma extraordinária biografia e de maneira muito especial, realçar aqui o trabalho em defesa da vida, da saúde, do bem-estar das pessoas. Alguém que se dedicou, que lutou e fazia tudo de uma maneira muito simples, mas respeitando a vida de cada um e de cada uma. No decorrer da carreira, Marco Aurélio da Arós atuou na formação de médicos para o SUS, ensinando no programa de residência multiprofissional e especialização em saúde da família. Marcão, como era carinhosamente conhecido por colegas e alunos, foi professor da UFSC durante 34 anos. Além da luta pela saúde pública, o professor foi membro da Comissão da Verdade da Universidade Federal de Santa Catarina, responsável por apurar atos de violência e de cerceamento dos direitos humanos e das liberdades individuais durante o período da ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1988. Durante a homenagem, foi exibido um audiovisual com passagens da vida do médico, com depoimentos de familiares e de colegas de trabalho e de atividade política. Marco Aurélio foi filiado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, e vive na memória dos filhos e netos. Meu pai dedicou muito da vida dele, pela luta pelo SUS, pela saúde de qualidade, gratuita para todos. É um médico que não cobrou consulta. Vocês imaginam, desde que trabalhou no posto de saúde da Barra da Lagoa, atendia lá em casa, então defendia muito o SUS. E acho que talvez o principal legado dele seja esse, o PSF, a saúde pública. Em 2019, na comemoração dos 30 anos do SUS, Marcão lembrou que o modelo brasileiro de saúde pública é exemplo para diversos países do mundo e que precisa ser defendido.